Se não consigo vender ao menos um chapéu a ricaça, a dona Italena me despede. Você viu como fez com a outra? A Juliana tem família, já eu. Posso dar minha opinião? Claro. Não lhe vai nada bem. Não? Não, não tão sério. Ficaria bem numa senhora de idade, mãe de filhos adultos. Experimente este aqui. Talvez combine mais com o seu rosto, mas leve. Ah, agora sim. Parece ter sido desenhado para a senhora. Seu marido então vai adorar, porque é ensinantíssimo. Ivete, separe esse. E mostre-me as luvas. A senhora. Não quer trabalhar aqui na loja? Trabalhar, eu? Parece ter um certo jeito para a vendedora. Não, talvez tenha. Mas trabalhar? Não creio não. Deve ser cansativo. Meus parabéns pelo diploma. Soube que com louvor. Exageros do pai. Exagero nenhum. Até livro ajudou a escrever na Europa. Romance? Aventura? Digamos que uma grande aventura. Infadonha para muitos pelo corpo humano. Medicina. Se for sobre o corpo humano feminino, eu lerei. Não é? Mas se fosse, não seria melhor que os livrinhos que quando garoto, o senhor me emprestava escondido. Pronto, foi esse o nosso segredo. Meu amigo. Você mudou, Inácio? E você, faz pouco, era um mininote irritante que só queria saber de cavalos. É, mudei bastante, sim. Desculpe, meu. Não tive a intenção de nenhum momento... Não é hora disso. Me dá o meu abraço. Depois quero examinar sua perna. Não se preocupe, Mariana. Sinceramente, não me incomoda. Especializei-me nisso. Eu faço questão. Aceita mais um pedaço de bolo? Não, obrigada, dona Fabiola. Estou satisfeita. Tia, avó? Foi ela que me criou junto com o vô Xavier. Perdi meus pais quando eu tinha oito anos. Faleceram numa epidemia. Sei tão bem o que é isso, Juliana. Também perdi os meus. Esse é o caderno de receitas de minha mãe. Tinha uma linda caligrafia. Não acha? Que beleza. Uma relíquia mesmo. Rezo por sua alma todas as noites. Faz-me tanta falta, Olivia. Apesar do carinho que a tia Fabiola ou o Xavier me dão... Não ter mãe... A ela eu teria coragem. Acho. De contar meus pensamentos mais secretos. Talvez ajudasse a conseguir coisas difíceis com o que venho sonhando. Onde está o seu registro de nascimento? No registro de nascimento. É, ao nascer deve ter sido registrada. Ah, o documento. Para uma órfã, a recordação mais bonita dos pais é o registro de nascimento. Uma escrava que tive me ensinou uma simpatia ótima, que comigo sempre deu certo. Vou à igreja, acendo uma vela para a alma de minha mãe e tenho direito a três pedidos. Quando a vela morre, tudo o que eu pedi se realiza. Nunca falhou. Mas é preciso ter nas mãos o registro de nascimento. E esse era o véu de minha mãe. Comungava todos os dias. É, o tipo de alma que mais ajuda os pedidos. E essa era a pena de meu pai. Era escrevente no cartório. Achei. O quê? O registro. É este papel aqui. Acho tão importante assim o documento. Esse é o tio Bartolomeu de quem lhe falei. Minha nova amiga Olivia. Como vai? Boa tarde. Posso saber que documento é esse que tem nas mãos? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.